Grupo Pronave, há mais de 30 anos no Porto de São Sebastião, oferecendo excelência na prestação de serviços de operações portuárias, armazenagem, caldeiraria e despacho aduaneiro, trabalhando de forma ágil e segura e com preços competitivos. O Grupo Pronave é sinônimo de competência e inovação tecnológica. Acesse pronave.com.br e conheça nosso trabalho. CME Nova Camp, clínica especializada na saúde da mulher, exames, assistência à gestação, consultoria e medicina fetal, tratamento e patologias cirúrgicas e muito mais. Atendimento personalizado e ambiente aconchegante. CME Nova Camp, agende o horário e mantenha a sua saúde em dia. Atualmente, como você data as suas embalagens? A Limer Pack é pioneira na fabricação de datadores inkjets nacionais. Tecnologia que nasceu da sua necessidade em datar validade, fabricação e lotes de forma prática e fácil. Acesse limerpack.com e saiba mais. Grupo Flanjaço, líder na produção de flanges de alta precisão. Profissionais capacitados e especializados para atender todas as necessidades dos clientes, com elevado padrão de qualidade. Saiba mais acessando flanjaço.com.br. Lince Têxtil. Empresa especializada em terceirização de tecidos de malha. Tecnologia de ponta que otimiza os resultados e agrega valor ao seu produto. Qualidade, preço e variedade. Faça um orçamento e conte com os nossos serviços. Acesse limsetêxtil.com.br. Entregue a contabilidade da sua empresa nas mãos de quem entende do assunto. Há 50 anos, a General Acessoria Contábil e Empresarial trabalha para garantir eficiência nas prestações de contas, profissionais qualificados e as soluções personalizadas que você precisa. Acesse generalcontábil.com.br. Quer diminuir os custos com o seu condomínio? Conheça a portaria virtual RVA Security. Mais segurança e conforto com monitoramento 24 horas por dia. A RVA Security também dispõe de sistemas de alarmes e terceirização de serviços. Solicite um orçamento gratuito. Acesse rvasecurity.com.br e conheça nossos produtos e serviços. RVA Security. Desde 2002, cuidando da sua segurança. Mundo Empresarial. Oferecimento de Inova Todos. Proteja seu patrimônio com estilo e qualidade. Fabricação de todos de lona e policarbonato. Projetos personalizados. Acesse itodos.com.br e conheça nosso trabalho. Real Polymers. Soluções técnicas em borracha. Criamos peças a partir do seu desenho, especificação ou amostra. Entre em contato e conheça o nosso trabalho. Acesse realpolymers.com.br. Mobile Play. Criação e fabricação de playgrounds recreativos, academias ao ar livre, mobiliário urbano e muito mais. Projetos personalizados com segurança e qualidade. Acesse o site e conheça nosso trabalho. Olá, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band. Acompanhe comigo durante a próxima meia hora histórias de sucesso aqui do nosso interior paulista. E hoje não vai ser diferente. Novas histórias para você se inspirar. Então veja um resumo do que vem por aí. Não perca o programa Mundo Empresarial de hoje. Nós vamos conhecer a história de sucesso da Grif, rótulos e etiquetas adesivas. Confira no programa Mundo Empresarial de hoje a história da Inova Franquias, que ajuda empreendedores de todo o país a expandir os seus negócios pelo mandelo de franchising. Essas histórias e muitas outras você confere a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. Pensando em franquear o seu negócio? A Inova Franquias é especializada no assunto e pode te ajudar nessa expansão. Confira! Aliando toda a expertise adquirida no mercado e com o objetivo de suprir uma demanda nacional de consultor em franchising, os sócios Danilo, Guilherme e Tarso fundaram em 2016 a Inova Franquias, que está localizada na cidade de Campinas. Em poucos anos, a empresa já se tornou líder no mercado por conta dos resultados surpreendentes e dos vários cases de sucesso. A Inova Franquias acabou surgindo em 2015, através de um plano de negócio, e de fato em 2016 a gente fundou a empresa. Desde a sua fundação, a Inova Construtoria e Franquias vem ajudando centenas de empreendedores em todo o país a se tornarem franqueadores do seu negócio. Apenas no ano passado, houve um crescimento de 700% da empresa no mercado. Ela ainda representa o maior volume mensal de formatação de empresas com modelo de franquia aplicável no país. A nossa formatação completa, ela traduz o modelo de negócio na atual situação que se encontra para enquadrar dentro da lei do franchise. O segmento de franquias é considerado uma excelente opção para quem busca expandir os negócios a nível nacional e internacional de forma rápida. Hoje, a Inova Franquias se destaca pela consultoria híbrida, atendendo marcas de todo o Brasil. Ela é a mistura dos principais benefícios de uma consultoria presencial, que é a tradicional, e a consultoria online. A gente, através de uma tecnologia, a gente consegue ter essa interação entre o consultor e o cliente de uma forma bem rápida. A Inova Franquias conta com profissionais especializados e altamente capacitados para atender os seus clientes e implantar todas as ações no período entre 4 a 6 meses. E dependendo do negócio, o franqueador consegue recuperar o investimento já na venda da primeira franquia. A partir do terceiro mês, a gente já consegue vender franquias dessa rede. Então, a gente vai ter todo um planejamento estratégico, todas as peças jurídicas e comerciais para, de fato, começar a vender a franquia, posicionar essa marca no mercado de franquias, que, no final das contas, é o grande objetivo dos nossos clientes. Uma empresa jovem que segue as tendências do mercado com muita inovação e crescimento acelerado. A Inova Franquias promete trazer mais novidades e muito conteúdo para quem busca expandir os negócios pelo modelo de franquias, com a missão de gerar lucro, novos postos de trabalho e movimentar a economia do país. Ser referência no Brasil e na América Latina de uma empresa formatadora de modelos de negócios por franchise. Rótulos e etiquetas adesivas de alta qualidade, com impressão perfeita. Esse é o diferencial da Grife Rótulos, localizada em Guarulhos. Rótulos e etiquetas adesivas de alta qualidade, impressão perfeita. Claro, são muitos anos de experiência, desde 1986, atendendo a pequenas, médias e grandes empresas de diversos segmentos em todo o Brasil. A Grife é uma empresa de 33 anos, nós e mais três, eu e mais três amigos, tivemos essa ideia, vendo que tinha espaço para se montar um negócio, não no tamanho da empresa que eu trabalhava, mas pequeno, para atender uma demanda de mercado, que necessitava de serviço e atendimento, nós fizemos uma sociedade e começamos o nosso negócio próprio. A empresa nasceu com um objetivo, ter foco em agilidade e pontualidade. Esse DNA está enraizado e impulsiona todos os outros, como qualidade, competitividade e bom atendimento. À vista de Francisco, esses pontos são nada mais, nada menos, que uma obrigação para oferecer sempre o melhor a seus clientes. A princípio, a empresa operava com a fabricação de etiquetas, aquelas utilizadas para a identificação, com a evolução e a demanda do mercado, a necessidade de investir em equipamentos e tecnologia para ingressar também na impressão de rótulos personalizados. Hoje, atuam na área de cosméticos, indústria farmacêutica, alimentos e bebidas. O mercado era muito carente de atendimento e nós, no segundo momento, na segunda década, nós investimos numa planta nova e investimos em equipamentos importados específicos para esse mercado. Para se ter uma noção do crescimento, a empresa começou em 86 com uma área de 500 metros quadrados. Em 96, cresceu e ficou com 2.500 metros quadrados. E em 2006, deu um salto para onde está hoje com uma área de 11 mil metros quadrados. E para alcançar todo esse sucesso, uma equipe engajada e especializada está nos bastidores. Foi muito difícil. Nós tivemos que mandar funcionários nossos para treinamento nas empresas em que compramos os equipamentos, empresas americanas. E aí, esse pessoal, duas, três pessoas, se tornaram multiplicador na nossa companhia. A parceria formada com cada cliente é levada muito a sério. O objetivo é sempre entregar o melhor para fidelizar. O resultado é positivo. Temos representantes no Brasil inteiro e temos orgulho de sermos uma empresa 100% brasileira e de estarmos entre as três maiores. Com uma visão no futuro e o crescimento das necessidades desse mercado, a Grife Rótulos e Etiquetas Adesivas espera continuar sendo uma referência nesse ramo. Afinal, ela é uma das três maiores do Brasil e 100% brasileira. Fazemos planos para investimento em equipamentos e agora planos em investimento numa nova planta. Móveis sob medida, feitos de maneira exclusiva e o melhor, com qualidade e impecável. Conheça o trabalho especial realizado pela Marcenaria Denis. Foco na tradição e no compromisso com o cliente. Assim, podemos definir a Marcenaria Denis, uma empresa especializada na construção de móveis em madeira, tudo no estilo alemão. O sucesso desse empreendimento familiar surgiu há 28 anos, na cidade de Pindamonhangaba, com o próprio Denis, que ainda na adolescência descobriu a sua paixão e também a sua vocação para esse tipo de trabalho. Eles faziam barcos, coisas em artesanato para presentear algum parente da família e alguma coisa para ter em casa, algum enfeitezinho. Então, surgiu no Denis essa curiosidade e a vontade de fazer uma coisa desse tipo. Foi feita a emancipação do Denis para poder abrir a empresa. É uma história, assim, de um amor absurdo que ele tem para a empresa. Ele ama muito o que ele faz, né? As técnicas especiais de trabalho em madeira, além de toda a estrutura e suporte oferecidos pela Marcenaria durante e após a venda, fizeram com que o sucesso do empreendimento se expandisse para além da pequena Pindamonhangaba e atingisse todo o estado de São Paulo. Hoje, a Marcenaria atende inúmeros clientes, realizando os mais diferentes tipos de trabalhos em madeira. Só que, mesmo com toda essa demanda, a empresa busca sempre manter o foco na exclusividade com trabalhos únicos para cada cliente. Nosso trabalho é um trabalho bem específico, é um trabalho artesanal, feito por nós, instalado por nós. Nós fabricamos com todo carinho na empresa e instalamos. O grande diferencial aqui da Marcenaria Dênis está na forma de produção. Cada uma das peças que são vendidas por aqui são feitas com equipamentos exclusivos. O objetivo, claro, é dar prioridade ao gosto e à satisfação do cliente. A gente preza muito pela qualidade dos materiais. Então, os materiais que são utilizados pela Marcenaria, normalmente, hoje em dia, são o MDF, que tem tratamento antimicrobiano, antibacteriano. Ele não pega cupim, armários embutidos, cozinhas planejadas, móveis de home theater, gabinetes de banheiro, que nós fazemos um trabalho bem especial também nos gabinetes de banheiro, que tem a instalação de espelhos, iluminação indireta, aplicação de cristais, de svarovski, pedras artificiais, pedras naturais. A questão importantíssima de se alentar é o uso das corrediças, das dobradiças de qualidade excelente. Conhecimento técnico, equipamentos de ponta, atendimento exclusivo ao cliente e muita dedicação fazem o sucesso da Marcenaria Denis. O que começou como um sonho ou uma brincadeira de criança, hoje é um negócio extremamente rentável para a família. Mas se engana quem acha que eles vão parar por aqui. O objetivo da empresa é expandir para além das fronteiras brasileiras e conquistar também clientes internacionais. A menina dos olhos da Marcenaria Denis é quando o cliente olha a primeira impressão do móvel e fala, nossa, eu estou encantado. Porque esse cliente vai indicar para outras pessoas. O Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! Nós nos destacamos pela nossa prestação de serviço e atender os dois conflitos, da indústria e do canal direto. Essa é uma das nossas estratégias. Mundo Empresarial Oferecimento de Guedes e Bissoli Soluções em arquitetura Projetos residenciais e comerciais focando a estética, otimização e funcionalidade do espaço Acesse guedesibissoli.com.br e conheça nosso trabalho Furigo Inox Churrasqueiras e acessórios Coifas, painéis em gomos, grelhas e tubulações Ligue 19-3806-5392 ou 996-461-903 e conheça nosso trabalho Inove Certo, o maior site de automação e segurança do Brasil Atendemos indústrias e condomínios com forma de pagamento especial Acesse inovecerto.com.br e conheça nossos serviços Guará Equipamentos para Lavanderia Soluções completas para lavanderias industriais Lavadoras, secadoras, centrífugas e calandras Referência em qualidade e eficiência Acesse guaracomercial.com.br E conheça nossos produtos Ser com soluções Serviços de construção civil e facilities Do planejamento à execução de projetos de alta performance Soluções personalizadas que seguem rigorosos padrões de qualidade Com especialistas que garantem resultados seguros nos projetos mais complexos Ser com soluções Respeito, transparência e alto desempenho Muito além do concreto Há 10 anos construindo experiências positivas Macfari Desenvolvimento de projetos e fabricação de equipamentos industriais Com destaque para as fábricas de chocolate e fabricantes de bala de coco A Macfari conta ainda com mão de obra especializada para assistência técnica e consultorias Acesse macfari.com.br e conheça nosso trabalho Grupo Atitude Emocional Profissionais qualificados para você levar mais atitude para o seu negócio Psicólogos e coaches que te auxiliam a agir em todas as áreas Carreira, vida, finanças, familiar e relações interpessoais Nosso trabalho é trazer mais resultados através do treinamento da razão Emoção e inteligência emocional para alta performance Fortaleça sua equipe, aumente seus resultados e garanta o desenvolvimento de qualidade na sua empresa Saiba como acessando Grupo Atitude Emocional.com V81 Lagoa Lançamento J. Incorporações Apartamentos exclusivos com duas suítes, varanda gourmet e até duas vagas de garagem Infraestrutura pensada para o seu conforto e bem-estar Com sofisticação e lazer completo já decorado Desfrute a vida em um apartamento perfeito Com localização privilegiada a apenas 500 metros da Lagoa do Taquarau Conheça o V81 Lagoa E tenha segurança de adquirir um imóvel com a qualidade e garantia J. Incorporações A Fema X Distribuidora é uma empresa tacadista especialista no setor da construção civil Abastecendo o canal direto e indireto Eu fui até lá e conto um pouco dessa linda história para você Quem diria que uma pamonha seria a inspiração para o nascimento de um negócio promissor Na área da construção civil? É difícil imaginar, mas foi vendo a pequena fábrica de pamonha do avô na infância Que Felipe Silva se encantou com o empreendedorismo Mais precisamente com a gestão de pessoas Quando adulto, decidiu buscar excelência no atendimento Trabalhando como representante do setor automotivo Mas faltava algo Trabalhar só para ele não fazia sentido Foi então que flashes da paixão do avô Antônio Alexandre veio à mente E em 2016 fundou a Fema X Distribuidora do segmento da construção civil Meu avô tinha uma paixão maravilhosa pela pessoa, pelo ser humano Então tudo que ele fazia, ele fazia com muita paixão, muita dedicação Desde o início da pamonha, me inspirava a poder contribuir com as pessoas Então foi aí que nasceu a Fema X A experiência adquirida por Felipe como representante foi crucial para o nascimento da Fema X E através de ainda mais estudo, a escolha pelo ramo da construção foi certeiro Hoje, atende preenchendo lacunas que um mercado tão tradicional acaba deixando abertas Nós nos destacamos pela nossa prestação de serviço E atender os dois conflitos da indústria e do canal direto Essa é uma das nossas estratégias Felipe trouxe para o mercado uma visão diferenciada do negócio e por isso se destacou em tão pouco tempo Trabalha com 100% das mercadorias fracionadas Tem logística de um dia para o outro, além de tantos outros diferenciais Em um trabalho que é rigorosamente e cuidadosamente feito Nós criamos tabloides para os nossos clientes Fazemos toda a parte de merchandising, organização da loja Fornecimento de gondras para os nossos clientes Fizemos um feirão agora no final do ano de 2018 Fazemos também workshop com os nossos parceiros É um pessoal que está nos auxiliando Trazendo novidades para nós, para os nossos clientes Hoje a gente tem a Fema X como um grande parceiro Hoje no nosso crescimento Eu me sinto trabalhando com a Fema X Não um número, mas um parceiro A Fema X que hoje atua a nível regional em todo o estado de São Paulo Já se estrutura para ganhar o Brasil Felipe quer continuar crescendo, promovendo pessoas e gerando empregos E usando o seu negócio como ponte para mudar cenários Não só o dele, mas de seus colaboradores, dos fornecedores e também dos lojistas Nosso desafio é contratar mais pessoas capacitadas, engajadas, com ambições Satisfazer a vontade das indústrias Ter mais unidades sim, crescer Ter outras filiais em outros estados, em outras cidades Para poder trabalhar de forma efetiva como distribuidor A Qualimac é uma empresa situada na cidade de Limeira Voltada à construção de máquinas de salgados e doces Saiba mais na reportagem Os engenheiros Adriano e Matheus trabalharam juntos em uma empresa da área mecânica Ao se desligarem dessa empresa, cada um começou a sua própria atividade Mas foi junto, tempos depois que eles iniciaram um negócio de sucesso São eles os responsáveis pela Qualimac A gente conhecia já, já vinha de berço a parte de projeto E a gente começou a desenvolver produtos, desenvolve um, desenvolve outro E aí chegou na gama que está hoje, na quantidade de produto que a gente tem hoje Uma linha industrial completa que facilita a confecção de doces e salgados Perfeita para quem trabalha ou deseja trabalhar com quitudes para festas Seja em uma empresa ou até mesmo em casa Desde a batedeira até a fritadeira Nós oferecemos toda a linha de máquinas para salgados Desde a produção da massa até o salgado finalizado Então a gente tem aí, inicia-se com a macera O processo, a pessoa faz a massa no ponto dela E prepara o recheio também na macera Dá para preparar o recheio também E aí esses ingredientes vão para a modeladora Onde vão ser modelados os formatos que ela deseja Uma coxinha, uma bolinha Esses modelos E da modeladora a gente tem a sequência que vem a empanadeira Que também já empana os salgados Já preparando para congelar e fritar 100% de fabricação própria A empresa, situada em Limeira, preza por qualidade e prazo de entrega Além disso, a assistência técnica é realizada de forma ágil Pois eles sabem que a produção de seus clientes não pode parar Pessoal dedicado a fazer sempre o melhor Com o mais qualidade possível Para atender os nossos clientes A equipe é altamente qualificada e treinada Para utilizar os maquinários com tecnologia de ponta Garantindo a qualidade do produto Profissionais preparados para o bom atendimento ao cliente Também fazem a diferença na empresa O fato da fabricação ser toda realizada aqui na Qualimac Permite que o cliente possa conhecer a estrutura de onde é montado o seu produto Além disso, eles têm um espaço reservado E oferecem treinamento de cada item vendido aqui A Qualimac hoje dispõe de um showroom Que a pessoa pode estar entrando em contato em qualquer momento E está agendando a sua visita para conhecer a nossa linha de máquinas Valquíria, que utiliza a linha completa Garante a agilidade dos produtos da Qualimac Eu fazia de 900 salgados o dia todo Hoje eu faço 3 mil por hora Então, para mim, foi excelente Aumentar a linha desenvolvendo novos modelos Para facilitar a vida das pessoas É o que desejam os sócios O plano futuro nosso é conseguir desenvolver vários produtos No setor alimentício Em que atenda a necessidade dos nossos clientes Eu fui até a Americana acompanhar o trabalho do CT Espaço Vida Nova Local que tem uma missão muito bonita Confira A dependência química é um drama que muitas famílias já viveram Vivem ou, infelizmente, viverão Suas consequências fazem cada vez mais vítimas E foi o que aconteceu com o Tibério Que por 13 anos foi refém das drogas Quando se encontrou no fundo do poço Decidiu buscar ajuda Uma clínica de reabilitação Além de ter sido o caminho da liberdade da dependência Acabou sendo também a inspiração para que ele Juntamente com a esposa Suelen Pudessem ajudar outras pessoas E foi aí que nasceu o Centro Terapêutico Espaço Vida Nova Me tratei, fiquei 7 meses e 18 dias Numa clínica terapêutica E aí eu decidi montar um espaço Onde eu poderia ajudar muitas pessoas também Se salvou a minha família A gente podia ajudar a salvar a família de mais gente Se hoje a gente tem família Se ele é um pai, um filho, um marido É por causa de uma internação O Centro Terapêutico Espaço Vida Nova Criado em 2014 Já fez a diferença na vida de muitas pessoas O local tranquilo e acolhedor Conta com uma estrutura completa Para tratamento da dependência química e alcoólica Com segurança Pois é totalmente monitorado por câmeras O centro também conta com médico, enfermeiro, psicólogos E terapeutas que oferecem total suporte para o dependente E também para a família O médico fica monitorando toda essa chegada Depois que o paciente começa a se adequar Ao modelo institucional ao qual ele foi inserido Ele passa por um processo de anamnese Tanto em enfermagem quanto em psicologia E o tratamento dele começa Ele vai se autoconhecendo Buscando novas qualidades Encontrando a personalidade dele de novo Valores E nisso a gente vai fazendo essa interação com a família Que é o principal acolhimento afetivo dele em recuperação Estudos médicos revelam que de cada 10 residentes Apenas dois conseguem se manter limpos Mas um estudo interno realizado aqui no centro Revela que de cada 10 residentes que já passaram por aqui De 5 a 6 conseguiram se manter longe das drogas Isso já é uma vitória E mostra que o trabalho vem sendo bem realizado Hoje eu agradeço muito a ele Por ele ter aberto essas portas para mim De ter salvado a minha vida Que o meu bem precioso Hoje eu tenho a minha família E hoje eu me encontro aqui Fazendo esse trabalho Porque eu estou dando o que eu ganhei de graça Devolver o adicto como um cidadão produtivo para a sociedade Esse é o objetivo do CT Espaço Vida Nova Que vem sendo cumprido a cada dia Por isso, Tibério tem planos de ajudar ainda mais pessoas São os mesmos de Deus Sempre ajudar o próximo E nós estamos num projeto de uma outra unidade Acredito eu que em 60 dias ela já esteja funcionando E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial Aqui pela TV Band Mas você já sabe que pode acompanhar pelo nosso site Essas e também reportagens antigas É só acessar o mundoempresarial.tv.br Lá você encontra os links para o nosso canal no YouTube A nossa fanpage e também o nosso Instagram E você empresário, divida com a gente essa história Mande um e-mail para contato Arroba mundoempresarial.tv.br E não se esqueça que temos novo encontro marcado No próximo final de semana aqui pela TV Band Eu agradeço a companhia de hoje E até a semana que vem Mundo Empresarial Mundo Empresarial Mundo Empresarial Mundo Empresarial Sabor é o nosso principal ingrediente Venha saborear nossas deliciosas pizzas Rua 28 de fevereiro Rua 28 de fevereiro Manutenção preventiva e corretiva De qualquer marca e modelo As melhores e mais inovadoras soluções do mercado Acesse oximag.com e conheça nosso trabalho Global Mídia Comunicação Soluções para micro, pequenas, médias e grandes empresas Especializada na produção de vídeos institucionais Vinhetas comerciais, videoaulas e gestão de marketing digital Acesse globalmediacomunicação.com